Pô, mano, tu não pensa em pagar um coach assim, não, mano, pra pegar challenge, tipo... Ô, cê tá atirando, mano? Ô, que porra é essa, mano? Você tá atirando, mano, não é possível, mano. Caralho, que porra é essa, mano? Moleque, teve um dia, mano, que eu joguei contra tudo, que eu tava D4, D3. Do nada, mano, eu vi tu Platina 3, cara. Pô, acho que uma season atrás, sei lá, duas seasons atrás. Tá maluco, mano.